Música Quem sair de casa no domingo das eleições deve evitar levar mochilas e bolsas grandes. A polícia militar e o exército vão fazer revistas. A medida é para evitar ocorrências como as do primeiro turno de suspeitas de bomba. Na reunião foram definidos os esquemas de segurança. 32 zonas eleitorais vão ter reforço das forças federais. O exército disponibilizou 3.800 homens, que vão auxiliar na revista de pessoas que tiverem com mochilas ou bolsas grandes. Nós naturalmente estaremos ocupando fisicamente todos esses locais que nos cabem. E aquelas pessoas que tiverem com bolsas, conforme solicitação da própria desembargadora, para evitar das pessoas levarem esse material, quem se aproximar com esse material, naturalmente será convidado para mostrar o material que tem dentro para facilitar com o nosso trabalho de segurança. A segurança vai ser coordenada pelo TRE. Mais de 3 mil homens vão estar de plantão. Cerca de 3.800 homens aproximadamente, considerando-se aí efetivo da polícia militar, efetivo da polícia civil, corpo de bombeiros. O transporte gratuito vai ser garantido para os eleitores. E a apuração vai começar às 18 horas. Justamente em respeito aos nossos irmãos que moram nas zonas mais longínquas da fronteira, por exemplo, como a Atalaia do Norte, que é na fronteira do Brasil com o Peru, ali nós temos o fuso horário diferenciado, uma hora a menos. Portanto, se nós iniciarmos a apuração às 17 horas, lá ainda estão votando, porque lá são 16 horas. A comissão que organiza o pleito também reuniu com os candidatos e pediu que a limpeza da cidade seja mantida. Quem jogar santinhos nas ruas vai ser punido. Os atletas da natação amazonense sonham alto e eles têm conquistado muitas medalhas, inclusive em competições internacionais. Mais do que um esporte aquático, aqui a natação alimenta sonhos. João Pedro é um dos atletas que sonha em conquistar muitos títulos. Ganhar várias medalhas e conseguir uma carreira boa na natação. Igual a ele, muitos nadadores buscam a cada abraçada alcançar novos objetivos. Isabelle foi além. A atleta de 18 anos trouxe três medalhas de bronze da Copa Pacífico de Natação disputada em Guayaquil, no Equador. Mesmo com um bom resultado, ela queria mais. Fiquei muito feliz em trazer as três medalhas de bronze. E assim, eu esperava mais. Queria mais, né? Claro, queria o ouro. Se para ela não foi dessa vez, teve atleta que não deixou a oportunidade escapar. Nicolás Verle, 15 anos, medalhista de ouro no revezamento 4 por 100. Foi muito gratificante trazer essa medalha para o Amazonas, porque é mais um mérito que eu tenho. Mais uma história que eu tenho para contar. Mais uma conquista. O segredo dele, o técnico explica. Além do tamanho dele, a envergadura, mão grande, pé grande, né? Que é muito bom para o nosso esporte, que é a natação. É assim, a perseverança dele. Ele é um garoto bem determinado no que quer. O grande sonho do garoto está longe. Ou melhor, no Japão. Ou mais precisamente, em Tóquio. Comecei para as Olimpíadas de 2020 e eu tenho treinado bastante para ir. O sonho do atleta ainda está distante. Ainda faltam seis anos para as Olimpíadas de Tóquio. Apesar disso, o apoio para conquistar o objetivo estará sempre aqui, nas arquibancadas. Todos os dias, a mãe do atleta acompanha cada treino. Nós fazemos muita questão. Faz parte também dos pais. Está sempre presente, sempre juntos. Os treinadores também são importantes nessa trajetória. É sempre gratificante a gente participar de uma iniciação assim, com uma garotada, o pai apoiando. Os pais aí, é muito importante nessa fase do garoto, né? Para motivar, apoiá-lo, a prática de um esporte qualquer. E olha só, uma professora da rede pública de ensino desenvolveu um projeto que tem incentivado os pais a participarem mais da vida escolar dos filhos. E tem dado muito certo. O Caio, de cinco anos, ainda não sabe ler, mas já conta muito bem histórias que ele mesmo desenhou. Tudo com a ajuda da mãe. Ele conseguiu passar de todos os carros, só que tinha um cachorrinho na frente e ele devolveu para o homem. Mas aí ele voltou a ter uma velocidade muito rápida, aí ele ganhou a corrida. Kenia faz questão de investir na educação do filho. Ela sacrificou uma manhã de trabalho para acompanhar tudo de perto. A relação melhora, né? Essa parte de relação mãe-filho mesmo, a gente procura sempre trabalhar e está desenvolvendo, né? Essa é a ideia do projeto Família Vem Ler Com A Gente. Desenvolvido nesta escola municipal na zona centro-sul de Manaus. Há dois meses, os pais são os chamados e com os filhos são incentivados a trocar ideias. A gente sabe que a criança da idade de até cinco anos, elas não sabem ler efetivamente. Aquela codificação de letras, de números, mas elas leem imagens, elas têm uma bagagem de conhecimento que elas trazem de casa. Então, por que não unir a família, que é a sua primeira instituição social, e a escola? E assim, os pequenos desenvolvem a imaginação e a criatividade. Tudo é transmitido para o papel através de desenhos e rabiscos. Tudo começou há dois anos, quando a professora Luciana dava aula para alunos do quarto ano. Em sala, descobriu que muitos não sabiam ler e nem escrever. Na época, chamava os pais para conversar, mas muitos não compareciam. E agora, como professora da educação infantil, decidiu atrair os pais para a sala de aula e participar desse momento tão especial na vida dos filhos, desde a pré-escola. A partir do momento que eles valorizam, desde a pré-escola, eles vão ter essa consciência de que eles devem continuar acompanhando as crianças nas primeiras séries iniciais do ensino fundamental, até mesmo o ensino médio e até no nível superior. 250 alunos já participam do projeto. A meta é ampliar para outras escolas da rede municipal. Até o Rian, que tem limitações psíquicas e motoras, já apresentou melhoras. Aos três meses de vida, ele teve meningite e a fala também ficou comprometida. Mas as palavras são estimuladas toda vez que ele ouve uma história. Era uma casa pequena e muito engraçada, pois tudo lá eram sete. Sete camas, sete cadeiras, sete pratos e sete. Ele vê os coleguinhas falando, conversando, então isso ajudou. Porque ele era muito fechadinho. Era assim, imperativo, mas com a fala era muito atrasado, então isso ajudou muito. Seja em casa ou na escola, a presença dos pais pode influenciar diretamente no estudo e no futuro dos filhos. O Jornal em Tempo dessa quinta-feira termina aqui, mas você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo e pode interagir com a gente por meio do nosso número no WhatsApp, que está aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua audiência e um ótimo feriado para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho